Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Fábio Assunção é detido em São Paulo em mais um caso de drogas. A detenção de Fábio Assunção na manhã desta terça-feira, 3, pode gerar mais desdobramentos. O advogado do ator, Teodoro Balduti, disse ao OU que o ator não deixará a prisão enquanto não pagar a fiança. Ele vai ficar preso. Agora vai para uma audiência de custódia para tentar reverter a prisão, porque o Fábio não quer pagar, contou. Ele ainda afirmou. Ele está bem, tranquilo, mas está indignado. Ele não quer pagar essa fiança por uma questão de princípios. Essa prisão é absolutamente ilegal. Foi um acidente que poderia acontecer com qualquer um de nós. Fábio Assunção colidiu em dois carros na rua Alameda Franca e foi encaminhado para a 78ª DP ao possivelmente ter se recusado a fazer o teste de bafômetro e apresentar sinais de embriaguez. Não houve feridos. A defesa diz que ele só saiu para ir à padaria quando bateu em um carro que estava à sua frente. Reincidência em junho do ano passado. Numa festa em São João em Ercoverde, Pernambuco, Fábio Assunção agrediu pessoas e até desacatou policiais. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.